Pra gente estabelecer essa festa, pessoal, vamos fazer uma contagem regressiva, vamos lá? Cinco, quatro, três, dois, um... Parabéns, Alexandre, você está recebendo uma loucura de amor. Vamos passar uma de palmas pra ele, pessoal. E o que ele está te dando esse presente com muito amor e muito carinho merece uma salva de palmas. Palmas pra ele, Gabriel! Uma salva de palmas, que é especial pra ele! Palmas pra família! Hoje eu vou contar com a participação e tal, palmas pra galera! Mas eu queria vocês mais juntinho do Alexandre, que se ele desmaiar ele não cai no chão. Todo mundo vem juntinho, porque eu quero que ele realmente sinta-se abraçado por vocês. Alexandre, antes de começar essa homenagem pra você, vou te falar uma coisinha de verdade, de coração, e é o que eu acredito, e eu acho que é o que você está pensando também. Eu geralmente quando chego com um carro de loucura de amor, a primeira reação que as pessoas têm é olhar pra mim, pro meu carro, pra pessoa que está recebendo a homenagem, e elas pensam assim, meu Deus, que mico! Não é isso? Que vergonha! Se eu recebo um negócio desse, eu mato! E por aí vai! Não é isso? Mas uma coisa, meu amigo, é fato! Primeiro, vou até pertinho de você, mico, é você ter um filho, que o cara às vezes não dá nem bom dia pra você, ou que a pessoa não chega pra você e diz, eu te amo pai. Você tem o privilégio, você tem o privilégio, você tem o privilégio de ter um filho, que tem você como referência. Isso é privilégio. Você tem uma mulher que tem um amor incondicional por você, e uma coisa, meu amigo, é fato, feliz o homem que tem o privilégio de compartilhar a sua vida e a sua história com uma mulher que vale a pena. É verdade! Eu sempre digo, Alexandre, que mico, mico é não ter ninguém pra amar, mico é relacionamento falido, Mico é você ter um pai que às vezes você nem conversa com ele, ou um filho que você não possa se orgulhar. Eu acho que esses são os maiores micos que uma pessoa pode passar. Geralmente quando eu chego com um carro de loucura de amor, e as pessoas olham pra mim, pro meu carro e pensam que é mico, Eu sempre costumo dizer o seguinte, não é a loucura de amor que é mico. Quem pode transformar, digamos assim, esse momento em um momento extremamente constrangedor, Alexandre, é a forma como as pessoas na homenagem vão entregar esse presente pra você. E quando sua mulher e seu filho me chamaram pra te dar esse presente, em nome da tua família, em nome dos teus amigos, a ideia não foi fazer você se sentir o cara mais envergonhado do tatuapé, mas fazer sim você se sentir o homem mais amado do universo. Por isso, meu amigo, esse tipo de homenagem, você pode ter certeza, não é qualquer homem que recebe, não é qualquer pai. Esse tipo de homenagem, quem recebe é o homem, é o pai. Um cara pra receber esse tipo de homenagem, tem que ser um cara muito amado, especial e diferenciado. Parabéns por ser merecedor dessa homenagem. Pode bater a palma que ele merece mesmo. Eu queria que você ficasse mais juntinho com o Alexandre, sempre com a ela no carnichão. E eu vou começar essa homenagem pra você com uma mensagem, meu querido. Receba com muito carinho, porque tudo isso é pra você. Hoje a nossa família está em festa. Mais um ano se completa para você. Mais um ano da tua ternura, do teu carinho, da tua companhia e de outras tantas virtudes que você nos demonstra. Todos nós estamos felizes por ter você fazendo parte de nossa vida. Sabemos que a família sempre acaba interferindo em certas coisas e aborrecendo em outras. E mesmo assim, você sempre tem um gesto de carinho para nos oferecer. Muitas vezes, observo suas preocupações com a saúde deste, com os problemas daquele. Nunca, jamais nos prive da sua presença, da tua companhia. E saiba que essa sua família está aqui para o que você precisar. Você sempre nos deu muitas alegrias. E a família inteira resolveu te homenagear através desta mensagem. Que é um pequeno sinal de todo o amor e carinho que temos por você. Que a felicidade te acompanhe por todos os anos que vierem. Que haja muita prosperidade em sua vida. E que todos os seus sonhos sejam realizados. Te amamos muito. Feliz aniversário. Uma salva de palmas para o nosso amigas e ar. Eu queria que vocês ficassem mais juntinho do Alexandre. Bem juntinho. A dedicação para te dar esse presente, Alexandre, ela foi tão intensa. Ela foi... Foi tão especial. Tudo que você está vendo e ouvindo tem o top especial do seu filho e da sua mulher. E... Eu não ia falar, mas como meu nome é Nelson, nome de fofoqueiro, eu vou falar. Uma das coisas mais legais que eu acho quando as pessoas contratam a gente é quando as pessoas compartilham esse momento. E foi exatamente isso que o teu filho e tua mulher resolveram fazer quando me chamaram para te dar esse presente. E eu tenho um recadinho para você. Oi, pai. Dessa vez a gente se superou, fala a verdade. Pode ser que daí... E eu imagino que o senhor deve estar morrendo de vergonha e querendo me xingar. Ou até me matar. Mas, pai. Quando a gente pensou em fazer essa homenagem para você, a nossa ideia não era fazer você se sentir o cara mais envergonhado da rua São Bernardo. Muito pelo contrário. É fazer sim. Você se sentir o pai mais amado do universo. Pode crer... O aniversário é seu. Mas o presente eu recebi o dia que eu nasci. Tô tentando viver... O senhor é a minha base. A minha segurança. O meu porto seguro. E se eu for metade do que o senhor é, eu tenho certeza absoluta que eu serei um grande homem. O senhor não faz ideia, pai, do quanto o senhor é importante e especial na minha vida. E se às vezes temos as nossas diferenças, qual é o pai e filho que não tem? Mas o mais importante, o que nos une, pai, é a nossa história e o nosso amor. Vou falar de amor. E... quer saber? Você quer saber de verdade o verdadeiro valor do abraço de um pai? Pergunte ao filho que não pode receber. Eu... Eu tenho o privilégio de receber esse abraço. De receber um beijo. De receber até de vez em quando um puxão de orelha. Porque eu sei que o senhor deseja o melhor pra mim. E essa foi a forma que eu encontrei pra te dar um presente que ficasse pra sempre no seu coração e na memória de todos. Não fica com raiva de mim, não, pai. Mas essa foi a forma que eu encontrei pra te dizer que eu te amo muito. Eis aniversário, meu pai. E a você, meu amor. Obrigado pela família que você me deu. Obrigado por me fazer uma mulher completa, feliz, realizada. Obrigado por me amar da mesma forma que eu te amo. Por cuidar de mim da mesma forma que eu cuido de você. Amo você. E todos nós aqui queremos muito que você seja sempre muito feliz. E se você acha que o que a gente tá fazendo pra você é o maior mico pra todo mundo, a gente grita e fala bem alto. Inclusive pra você. Mico é não ter ninguém pra amar. E a gente te ama demais. Feliz aniversário. Pode bater palmas que o nosso ameladeado merece, merece mesmo, pessoal. Eu queria chamar meu amigo Gabriel aqui. Chega mais, Gabriel. Vem cá. Uma salva de palmas, pessoal. Mas eu não vou te deixar sozinho. Eu vou te chamar... Vem cá, mamãe. Vem cá pertinho. Uma salva de palmas, pessoal. Não tava combinado, né? Vou dar uma dica pra vocês. Não importa se é um discurso, se são três palavras. Olha pra esse presente que a vida deu pra vocês. E fala o que vem do coração. Vou dar uma moral, quer ver? Uma salva de palmas! Que beleza! Ai! Tá me orgulho, hein? Não, eu quero agradecer a Deus primeiramente pela vida do Alexandre. Porque realmente ele é uma benção. não só pra família dele, principalmente pra mim e pro Gabriel. Ele é uma benção. Eu ainda hoje ainda falei pra ele Deus me dê o melhor marido e o melhor pai. Porque eu sempre antes de casar eu sempre orei e falei eu quero que o Senhor prepare pra mim um bom marido e um bom pai e um bom chefe de família. E hoje eu posso dizer que Deus me deu. Então essa é uma homenagem um pouquinho só do que um monte que eles queriam te dar. E que Deus continue te abençoando e você continue assim. Às vezes um pouquinho chato, né? Mas é uma benção. É o que eu falei hoje pra minha mãe eu tava no carro com ela e eu falei com ela meu, eu tenho certeza a convicção que Deus pôde me dar o melhor pai que tem. Eu falei eu tenho dó dos outros tipo, não dó eu sei que tem muitos pais bons pelo mundo mas eu falei eu tenho dó dos outros de não ter o meu pai porque o meu pai sem dúvidas é o melhor. Eu agradeço todo dia eu oro pela vida dele quando eu vou dormir principalmente e eu tenho muito orgulho da pessoa que ele é como eu sei que todo mundo aqui tem um pouco de orgulho da pessoa que ele é e eu te amo pai. Lá vai dar um beijo nesse paisão pode bater palma que merece mesmo pessoal. Muito bom! Queria que vocês trassem mais juntinho mais juntinho eu deixo o microfone aberto aqui eu queria saber se mais alguém queria falar alguma coisinha mais alguém? Uma salva de palmas pessoal! Pois é eu quero fazer as palavras da esposa dele que é minha filha as mesmas palavras ela disse que Deus deu o melhor pra ela mas Deus quando ele dá uma bênção que já abrange a família inteira e eu me sinto muito abençoada de poder ter um Jesus tão maravilhoso como eu tenho que Deus continue abençoando a vida dele que ele continue sendo essa bênção no meio da família aonde ele tem andado onde ele tem passado ele tem sido um exemplo e ele tem sido um orgulho pra toda minha família que Deus te abençoe um beijo da sogra que te ama muito que Deus abençoe pode bater palmas aí pessoal vai lá e dá um beijo bem gostoso aí com seu filho do coração muito bom eu queria que vocês cassem mais jantinho do Alexandre quero que ele realmente sinta esse passado por vocês dar um abraço da sogra queria que você agradecesse esse presente da galera pessoal salve de palmas para o Alexandre agradeço a todos pelo esse mico mas é bom de opa tem um parceiro aqui pode ficar do latim dele a mãe dele falou gostou do pai dele opa a mãe dele falou é então a gente tem que acreditar né então vem cá paizão chega mais vem cá vem cá uma salva de palmas pessoal é muito bom a gente ter um filho que a gente possa se orgulhar eu sempre digo que quando a árvore é boa os frutos são bons então fala que vem do coração e dão Alexandre eu te amo vai lá e dá um beijo nesse filhão pode bater palmas pessoal aqui pra mim falou alguma coisa só posso dizer que é um filho do coração um filho que sempre orgulhamos e graças a Deus por onde ele passa sempre dá um orgulho e alegria te amo ae bota a palma aí pessoal muito bom mais alguém pelo menos mais uma pessoa vai 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 lá vai 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 você é uma bestelha vai lá vai lá quem vem mais alguém então é o seguinte quem souber solta a voz mais gentinho mais gentinho isso todo mundo bem gentinho bem gentinho eu quero que ele realmente sinta essa abraçada por vocês vai com a gente vai com a gente mais uma vez mais uma vez mais uma vez e pro Alexandre nada o que o Alexandre é? é pique é pique é pique é pique é pique é hora é hora é hora é hora é hora a sim o Alexandre e nesse momento carinha um por um de vocês cumprimentar o Alexandre hoje vai ser uma festa vou me dar a mão o toque pra você é o seu aniversário vamos festejar os amigos receber no felicidade clamando o coração que a sua vida seja se fica sem emoção pete, pete, palma que é hora de cantar agora todos juntos vamos lá parabéns parabéns voce aos cantinhos me enviamos felizes parabéns parabéns pode novamente que a gente vai fazer esse amor é pique 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 não na rua está por cima é pique agora lenda lá vai e mas ou Câncias de dança e emoção Bate, bate, palma É hora de cantar Agora todos juntos vamos lá Parabéns, parabéns Hoje é o seu dia Que dia mais feliz Parabéns, parabéns Vete novamente Que a gente veja de fim Parabéns, parabéns Hoje é o seu dia Que dia mais feliz Parabéns, meu amigo Por ser tão amado, mas principalmente Merecedor dessa homenagem Quero agradecer a sua família Obrigado pelo carinho, pela confiança Alexandre, eu não ia falar Mas quando meu nome é Nelson É o nome de português, eu vou falar Amanhã você vai estar com o meuzinho Porque esse vídeo vai estar noido do meuzinho E para encerrar essa homenagem, galera Um abraço de família do Alexandre Valeu, Maria Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau E aí Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau